Olá meus amigos, bom dia a todos. Seja bem-vindo ao canal Desafio no Campo. Eu, Josafar, direto do estado da Bahia, do Baixo Sul, na costa do Dendê, na minha humilde criação. Pessoal, eu vou fazer aqui mais um vídeo para vocês, respondendo algumas perguntas que estão lá nos comentários dos vídeos que vocês estão assistindo. E eu estava olhando, as perguntas de vocês são muito interessantes, porque eu apresento, alimentando meus animais, com a casca da mandioca. E lá tem perguntas a respeito da casca da mandioca, e eu vou estar aqui respondendo a vocês, as perguntas de vocês sobre a casca da mandioca. Veja bem, nas alimentações dos meus corcos, não é só a casca da mandioca que é o alimento, como eu já disse a vocês. Mas, as perguntas são relacionadas à casca da mandioca. Lá tem perguntas que dizem assim, pessoas que dizem assim, aonde conseguir essa casca? Eu quero dizer a você, querido, que essa casca a gente adquire ela aqui nas casas da farinha. Pessoal, arranca a mandioca para fazer farinha, e lá a gente vai, pega essa casca, seca ela, para transformar em alimentação suína. Aí tem perguntas lá que dizem assim, como secar essa casca? Essa casca, querido, nós secamos aqui em uma lona plástica. Você pega uma lona de bom tamanho, a depender da quantidade de casca que você adquiriu, e você espalha ela no sol, e ela vai secar. Se você tiver uma espécie de forno, e quiser passar no forno, fica a critério teu. O importante é você dar essa casca seca. Lá também tem pessoas que perguntam, é a casca da mandioca, da macaxeira, do aimpim? Eu quero lembrar aqui nesse vídeo, que quando a gente fala macaxeira e aimpim, é o mesmo. Só a diferença é que alguns estados conhecem como aimpim, outros conhecem como macaxeira, outros estados conhecem como mandioquinha. Mas essa casca da mandioca, que aqui eu uso para alimentação dos meus porcos, ela tem aí a presença de macaxeira, ou do aimpim, ela tem a presença aí de mandioca. É casca de mandioca, tudo certo. A casca da mandioca ultimamente tem levantado algumas polêmicas, porque as pessoas entendem que ela mata, ou a mandioca mata, a mandioca que se faz farinha. Eu vou mostrar para vocês aqui, que eu sempre faço a alimentação dos meus porcos também com a mandioca mesmo. Qual é o perigo da mandioca? O perigo da mandioca está ao ralar ela para preparar a massa, e quando ela passa pela prensa que tira aquela água, aquela água qualquer animal que beber vai morrer. A massa crua dela também, se o animal comer em excesso, vai morrer. Mesmo depois tirar a água, distrair a água. Mas, quando eu trituro ela, eu ponho ela para secar. Quando eu pego essa casca para dar, essa casca eu seco ela também. Ela sequinha desse jeito. E, quando eu sirvo os animais com a mandioca mesmo, eu corto a mandioca toda, encho os baldes, deixo de um dia para o outro. No outro dia, eu posso estar servindo, que não tem problema. Jogo um pouco de sal por cima, e dou para eles, e não tem problema. Essa é a forma que eu alimento meus porcos aqui, usando a casca da mandioca. Há alguns questionamentos de pessoas, nos comentários, que dizem assim, poxa, a casca da mandioca é muito fraca, não tem proteína, não tem isso, não tem aquilo. Mas, eu quero dizer a todos vocês, que não é a única alimentação. Aqui é uma forma que eu uso para estar quebrando os custos da alimentação em si, da ração. E, eles, vocês podem observar, que os porquinhos, eu coloquei aqui uma quantidadezinha de ração para cada um, uma quantidade menor, e depois eu joguei a casca da mandioca. Eles estão brincando, comendo a casca da mandioca, e estão felizes aqui, se alimentando aí, degostando aí da casca da mandioca sequinha, tá certo? Essa casca da mandioca, quando a gente seca ela, e a gente põe um pouquinho de sal, e seca ela, ela fica com um cheiro agradável, parecendo até biscoito. E os animais gostam bastante. Então, vocês veem aí a alegria e o desenvolvimento dos animais, devagarzinho eles estão indo. Então, estou aí, respondendo algumas perguntas de vocês, mostrando aí, a alimentação dos porcos com casca da mandioca. Então, quero dizer a vocês que eu faço essa alimentação, porque não tenho condições, sou um pequeno criador, e não posso parar de criar também. Então, por isso, eu tenho procurado melhorar a situação usando essas formas. Espero que vocês venham a gostar. Se você não gostar da forma que eu alimento, que eu crio meus porcos, você pode estar fazendo um investimento diferente também, dentro das suas condições. Mas, eu estou apresentando aquilo que tenho, né? Então, com esse vídeo, eu acredito que eu vou estar ajudando alguém sim, nas suas pequenas criações. Então, desde já, meu muito obrigado a todos vocês, tudo de bom, um forte abraço, um início de semana abençoada por Deus, nem só na criação, na agricultura, mas aonde quer que você esteja, que você venha fazer, né? Que Deus te abençoe, que você sinta a presença de Deus. Tchau, tchau.